Yoga de Cisne é facilmente o personagem mais diferente dentre os cinco principais de bronze. Não apenas por ser o único com uma nacionalidade diferente vindo da Rússia, mas porque a sua forma de agir, mais calma, fria e calculista, é bem diferente da dos outros cavaleiros, especialmente o Seiya. Talvez seja por isso, pelo seu jeito peculiar de ser, que o Cavaleiro de Cisne acabou conquistando uma legião de fãs, tendo inclusive uma história extra só dele no mangá. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre Yoga, seguindo a nossa série de vídeos sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Urvício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Yoga nasceu na Sibéria, filho de Natácia, uma jovem mulher russa. Durante uma viagem, na qual Yoga e a mãe atravessavam o Mar da Sibéria, o navio em que estavam sofreu um terrível incêndio. Como não havia lugar para todos os passageiros nos botes salva-vidas, Natácia abre mão do seu para que Yoga possa se salvar e, assim, ela afunda junto com o navio. Após esse evento traumático, Yoga é levado pela Fundação Graade, do milionário Mitsumasa Kido. Acontece que ele era um dos 100 filhos bastardos de Kido e é enviado junto com seus meio-irmãos anos para treinar e se tornar um cavaleiro de bronze, defensor da deusa Atena. 3. Por um acaso do destino, Yoga foi enviado novamente para Sibéria para treinar em um lugar bem próximo do naufrágio onde se encontrava o corpo de sua mãe. Por seis anos, sua rotina foi treinar com camos de aquário e mergulhar nas águas geladas para ver sua mãe. Ele tinha um parceiro de treinamento, o Isaac, do qual falaremos daqui a pouco, mas apenas o Yoga chegou ao final do treinamento. Por fim, ele recebeu uma carta do santuário que revelava a localização da armadura de cisne. No mangá, uma vez concluído o treinamento como um cavaleiro de bronze, Yoga viaja ao Japão para cumprir uma ordem que recebeu do mestre do santuário, matar todos os cavaleiros de bronze por uma suposta violação das regras do santuário, utilizando suas armaduras para fins pessoais. Inicialmente, Yoga decide cumprir a ordem, mantendo-se sério, frio e vigilante, sem fazer um grande show de sua força. Mas depois de ver a batalha entre Seiya e Shiryu, ele muda completamente de opinião, percebendo que eles não lutam para ganho pessoal e que provavelmente há algo de errado no santuário. 2 – A armadura de bronze da constelação de cisne estava escondida dentro de um iceberg por anos. Por conta disso, a armadura absorveu as propriedades do ambiente ao seu redor, tornando-se uma das armaduras mais resistentes entre as de bronze. Além disso, ela também possui uma espécie de toque congelante que surpreende os inimigos. No mangá, a armadura de cisne não chega a ter tantas formas como a de Pegasus, por exemplo, mas também passa por algumas alterações. A primeira, ou V1, é a sua forma original, quando Yoga a ganha após o seu treinamento na Sibéria. A V2 é a forma alterada, após ela ser ressuscitada pelo sangue do cavaleiro de ouro Milo de Escorpião. A V3 é a da saga de Hades, quando a armadura é ressuscitada pelo sangue da própria deusa Atena. E, é claro, a armadura de cisne chegou também a um nível divino na luta contra Hypnos, o deus do sono. 2. Eu sei que eu já falei sobre isso no vídeo de curiosidades de Cavaleiros do Zodíaco, mas é algo que eu não posso deixar de fora aqui. Acontece que existe uma confusão envolvendo o mestre de Yoga, com algumas pessoas acreditando erroneamente que no mangá esse seria Milo de Escorpião. O que aconteceu foi o seguinte, Kurumada realmente considerou essa ideia, e inclusive desenhou o vulto de Milo afundando o navio onde descansava o corpo da mãe de Yoga. No entanto, o autor desistiu dessa ideia, e quando esse capítulo saiu na versão encadernada, ele redesenhou a cena colocando Camus de Aquário como mestre de Yoga. O motivo é que ele acreditava que a relação com a água teria mais a ver com os poderes de gelo do cavaleiro de cisne. A questão do mestre de Yoga fica ainda mais complicada no anime, onde criaram o tal Cavaleiro de Cristal para ser o mestre do Cavaleiro de Cisne. 2. E por falar em Aquário, Yoga está destinado a ser o cavaleiro de ouro dessa constelação no futuro. Isso fica muito claro na saga de Poseidon, onde além de Shiryu usar a armadura de Libra e Seiya usar a de Sagitário, Yoga acaba vestindo a de Aquário. Ele volta a usar a armadura de ouro na reta final da saga de Hades, bem como os outros cavaleiros de bronze, incluindo Shun e Ikki. Mas dessa vez é por pouquíssimo tempo. Isso porque elas acabam sendo destruídas por Thanatos, o deus da morte. 2. Yoga é o único personagem a quem Masami Kurumada dedicou um conto inteiro em seu mangá. Essa história está contida no volume 13 e é intitulada Koori no Kuni no Natasya Ren, Capítulo de Natasya da Terra do Gelo. Esse conto acabou não sendo adaptado para o anime, embora tenha inspirado a saga de Asgard e o segundo filme de Senseiya, A Grande Batalha dos Deuses. Na história, enquanto estava na Sibéria, Yoga foi convidado a conhecer um grupo de guerreiros conhecido como os Guerreiros Azuis. Alexei, o líder dessa tribo, insistiu que Yoga os ajudasse em uma conspiração para invadir outras partes do mundo. Ao recusar, Yoga é capturado e preso. Dentro da masmorra do Castelo dos Guerreiros Azuis, ele acorda com uma jovem cuidando dele, Natasya, o mesmo nome de sua mãe. Embora defenda uma deusa grega, Kurumada definiu Yoga como um cristão ortodoxo. Para simbolizar isso, o autor rodeou Yoga com elementos bíblicos, como o menino Yakov ou Jacó, seu rival Isaac e sua mãe, Natasya, uma variação russa do nome Natalia, que significa dia de Natal. No filme Os Guerreiros da Armagedon, é Yoga que explica quem é Lúcifer, na famosa cena da Bíblia sendo queimada e que acabou sendo censurada, demonstrando seus conhecimentos sobre a Bíblia e o catolicismo. Quando criança, Yoga recebeu de sua mãe um rosário da Cruz do Norte. É importante notar que a Cruz do Norte de Yoga está conectada a um rosário, demonstrando a forte ligação de sua mãe com a religião católica. 1. Isaac Isaac era o parceiro de treinamento de Yoga na Sibéria. Enquanto a principal motivação de Yoga para se tornar um cavaleiro era a possibilidade de visitar sua falecida mãe no fundo do oceano, Isaac aspirava a se tornar um cavaleiro para livrar o mundo da injustiça e do mal. Quando Isaac descobriu as verdadeiras intenções de Yoga cinco anos depois, ele ficou furioso, mas mesmo assim mergulhou para salvá-lo quando Yoga foi atingido por redemoinhos na primeira tentativa de ir ver sua mãe. Infelizmente, Isaac também foi arrastado e, usando o que restava de seu cosmo, jogou Yoga de volta à superfície, sendo carregado pelo mar em seguida. No entanto, Isaac não morreu. Ele retornou mais tarde como um dos generais de Poseidon, Isaac de Kraken, demonstrando ressentimento em relação a Yoga pela perda de seu olho e por ter sido impossibilitado de conquistar a armadura de cisne. 2. Yoga Yoga é um dos personagens que retorna ao passado em Next Dimension, a continuação canônica de Senseiha, em busca de destruir a Espada de Hades e quebrar a maldição que mantém Seiya de Pegaso em estado comatoso e confinado a uma cadeira de rodas. O papel do cavaleiro de cisne é crucial no mangá, pois ele acaba ficando responsável por proteger Saori, que ao cruzar o espaço-tempo acabou regredindo ao estado de uma criança. Enquanto atravessa o santuário, Yoga se vê envolvido em três batalhas contra cavaleiros de ouro. Uma com Mistória de Aquário, outra com Izoa de Capricórnio e mais uma com Gestalt de Sagitário. Além disso, ele é o primeiro a conseguir chegar na lendária décima terceira casa, a de Ofiúco. Bom, galera, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal se você não for inscrito. Peço também que acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!